E a boa notícia é que você vai estar comigo no lançamento do meu novo álbum em que canto belas canções do Padre Zezinho. 4 de dezembro, no Teatro Boa Vista, no Recife, ou você me acompanhando de sua casa. Ingressos no site amanhecer.org.br Informações 819-9964-4899 A gente se encontra lá.